Pessoal, uma pessoa teve surto e precisou fazer um monte de exame de sangue, ressonância, e aí uma pessoa me perguntou, aqui no vídeo que eu fiz sobre esquizofrenia, eu falei assim, Júlio, qual é o exame que é necessário fazer quando se suspeita de alguém ter esquizofrenia? E por que o médico, no meio de um surto, pede exame de sangue, pede ressonância? E eu vou explicar direitinho pra vocês. O que acontece? Várias estruturas estão envolvidas no nosso sistema nervoso central. Elas vão e são necessárias para um funcionamento perfeito do nosso cérebro. Água, eletrólitos, glicemia, sangue, uma série de fatores. Então, qualquer mecanismo do seu corpo que está alterado, vou dar um exemplo pra vocês, você está desidratado, você está com alteração de hormônios, tireóide e outros, você tem uma alteração vitamínica, você tem uma alteração relacionada à circulação, o sangue que chega no seu cérebro, pode alterar essas funções que a gente chama de funções superiores. Então, o paciente pode ter uma confusão mental, ele fica confuso, e lembra pra quem está vendo, tem um surto ou tem alguma doença psiquiátrica por essas causas. De um modo geral, a gente diz que tem causas metabólicas do nosso organismo. É muito comum, às vezes, a gente acontecer em idoso que tem alucinações, ou que às vezes fica confuso porque está desidratado, tem uma alteração de sódio, uma alteração de potássio. Além disso, problemas relacionados à estrutura do cérebro, como os tumores cerebrais. Imagina, o paciente tem um tumor na área responsável pelo comportamento, região frontal, ele muda o comportamento, ele pode ter alucinações porque um tumor está na área responsável pela visão, o tumor está na área responsável pela audição. O paciente pode ter uma crise epilética, que é um curto-circuito no cérebro, na área responsável pelas emoções, e ele ter um quadro que quem está olhando de fora lembra muito o surto. O paciente tem um quadro psiquiátrico. E quando você vai ver, ele tem problemas estruturais. Então, na grande maioria das vezes, o paciente com o quadro psiquiátrico ou neuropsiquiátrico, o médico vai sim fazer uma série de exames para excluir causas metabólicas, causas estruturais, para justificar aquele quadro. Vocês podem perguntar, Júlio, isso é como ele acontecer com você? Muito comum no consultório. O paciente chegar com o quadro, porque procurou um psiquiatra, achou que estava tendo um surto, o psiquiatra fez a avaliação, o clínico avaliou também e encontrou uma causa estrutural. Então, o paciente inicialmente suspeitaram em um quadro psiquiátrico, quando fez a avaliação, encontrou um tumor que explicava tudo o que estava acontecendo com ele. E aí chega para a gente, neurocirurgião, para tratar o tumor. Inclusive, uma das principais clínicas das doenças neurocirúrgicas é a alteração dessas funções superiores. Alteração do comportamento, alteração cognitiva, alteração às vezes de memória, às vezes o paciente fica confuso. E a família inicialmente, e algumas vezes acontece, vão procurar. Às vezes até pelo histórico do paciente. O paciente já tinha tido um quadro prévio, o paciente estava com um quadro de depressão. Não pode acontecer doenças concomitantes, até porque transtorno de ansiedade, 10% da população, transtorno de depressivo, 5%. E aquele paciente piora, a família acredita que é por causa da doença de base que ele tem, neurocirúrgica, quando vai ver, tem um tumor, tem um outro alesame. Então, assim, percebam, fazer os exames, fazer a investigação, vai ser sempre essencial. Porque a gente tem que excluir uma série de possibilidades até fechar o diagnóstico de sofrenia como outras doenças da saúde mental, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui. Eu tenho um vídeo falando de epilepsia, tem um vídeo falando de mudança do comportamento, tem um vídeo falando também de causas metabólicas, né? Clínicas que podem alterar o seu ambiente, tá bom? Tem uma playlist só sobre isso. Espero que tenha ajudado. Um abraço.